MULA! 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 Parabéns Duda e Renata!! Curtam esse momento!!! Mesmo querendo eu não vou me enganar Eu conheço os seus passos, vejo os seus erros Não há nada de novo, ainda somos iguais Então não me chame, não olhe pra trás Você diz não saber o que ouvi de errado E o meu erro foi crer que estar a seu lado bastaria Ai meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia seu nome, não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abandone jamais Não me abandone jamais